O que vocês querem ver? Sangue! Hoje eu vim rimar com meu coração, não pra tacar ninguém Hoje eu vim rimar e transmitir salvação, vou além Eu não vim pra tacar quem tá na minha frente, eu vim pra trocar uma ideia Pois eu sei que você necessita tanto de mim quanto da plateia Eu também necessito de você, que você rime bem Caso contrário, a água não sai dessa pedra, porque eu não sou rimem Vem além, vem neném, eu vou além, um pico, um trem, vou neném Porque se eu fico esperando o rimem, eu morro de fome, herói meu pai, meu amigo No meu verso em cinco, não preciso rimar pra falar o que sinto Por isso que quando você rimar, você sabe que eu não caminho Então, o caminho que eu vou, cê somente, cê acha que você é um corpo E não juntou a corrente Seu pai é herói, isso que eu entendi Sabe que eu faço minha rima, então tá ligado, mano, mantém o conflito Na verdade, sabe que eu faço minha levada, tá ligado, mano, que é cuzão Na verdade, eu queria que meu pai fosse herói, mas pra mim ele é filhão Não pode pá, eu faço essa levada, sabe que não é previsível É que eu sou um vai-te-perdeiro, você é meu pai, só que eu sou vencí Acabou, tá ligado, tipo, eu sou minha rima, ISKÔ É que cê falou de água, tá ligado, então pode pá, você é água, eu sou óleo Então a gente nunca vai se misturar É isso, certo, chato, quem começou foi o Dobrezinho, certo? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Dobre Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Yongzi É isso, Yongzi um a zero e tudo que vai VOLTA Solta o blues Nós é cachorro vira lata, nós flinja no hidrante O que vocês querem ver? Что你们 E só levanta a mão, que passou desodorante O que vocês querem ver? SENDE! O que vocês querem ver? SCENDE! THE END A BIT FONE Tá ligado que eu te mato? Faço minha rima e você é fiozão Na verdade, olha pro meu brinco é Akatsu Se fudeu é TATON Mas tá ligado? Faço minha rima porque eu vai Tá bom... Não é TATON Mundo é favela é a veia do som Então escuta meu som Na verdade, sabe quem? Eu faço a rima elevando QI Falei de pai, falei de filho Mas cê sabe que cê morreu aqui Até porque ele é meu fruta E mano sabe que você é louco Na verdade sabe que eu te mato Posso R meia tiro no corpo Desse cara Você é a aldeia do som Mas não tenho dom, legal Pois cê sabe que a rima arquiteta Até porque cê sabe que rima no mano A ideia é mais que eureca Você é da aldeia do som Tá de brincadeira, a rima é mais verdadeira Eu sou da aldeia da pedra Tem tanto craque que eu montei uma biqueira Mas cê sabe que eu sou sagaz Eu sou o atacante, meu pai é zagueiro Ninguém sabia a falta que ele faz Mas cê sabe que eu rimo com Deus Seu pai é um vilão e o meu é herói Se ele é herói, obrigado meu Deus Porra, 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 porra Porra, 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 porra Porra, 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 porra Venceram, venceram, venceram E aí, dopre começa, certo? Solta o beat que o bagulho tá louco já Aê, temporal, caralho Pra ficar batalha do estudante, porra Geralt com a mão pra cima Bora, bora, bora O caralho, que sou quem ama isso, porra Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hiper Oh Felipe Você Eu amo essa cultura de improvisação Barulhos é o caldeirão Barulhos é o caldeirão Oh 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 Com seu ponto de vista o seu pai é vilão Abençoado do ventre Os polícia chamados de herói Então meu pai é vilão pra sempre Eu não quero que seja um herói Por isso que minha rima dói Louvarde perdendo que é da quebrada Com o talento no pé vivendo com o playboy Oh playboy Na verdade sabe que eu te mato cê é louco Então prisa na onde eu moro que lá que é favela Cê não conhece nada então que solta os cachorro Então cê tá ligado pode compar Essa é a parada Eu também queria que meu pai fosse herói Mas ele nunca é então quebra as canalha Prisa na quebrada pra ver o que acontece Tá de brincadeira eu sou MC Se você não me conhece, eu sou o Enelina Quebrado sem chegar e também sem sair Porque eu também moro na favela Tá de brincadeira, vai tomar no cu Você é pentear, tá do portão, agora cê quer rodear na minha orelha Isso que é o problema, tá ligado, mano E mano, cê sabe que agora é primitivo Eu também sei sair da favela O foda é que eu não sei se eu vou voltar vivo Tá ligado, mano, cê fala que é de PM A verdade sabe quando faça minha rima Eu não sou supremo, mas nós é... Cê não entendeu um bagulho que eu te explico Por isso que eu tô rimando na batida É que a favela tem entrada e tem saída Mas fazer isso aqui é minha vida Eu não sei se eu volto hoje e vivo pra casa Por isso que minha rima é goa Por isso eu vou chegar e fazer as menores rimas E vou dar o último beijo na minha coroa Eu não faço minha rima, sente na calma Faço minha rima, cê sabe que agora é na canções Eu não vou dar o último beijo na minha mãe Pode ser o último, mas depois trago milhões Faço minha rima, eu não quero money Tá ligado, mano, quando eu faço a minha rima Não é tipo um cavalo na da frente, cê é um pônei E aí, caralho E aí, caralho, fica na hora Flavio é uma luta, tem que sentir certo E aí, vamos por ordem de rima Vamos dar atenção, certo? Que os moleques tão merecendo E mano pra caralho como toda terça E aí, quem é gostou das rimas do Dobré faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos, buiongues... Um beijinho pra cima faz, certo? Parabéns. Ah! Tchau, tchau. E aí